Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que faça gamers. Espero que esteja tudo bem com vossos outros, já sabes, ser feliz e bemvenido aqui ao canal. E como visteis no capítulo anterior estivemos aí fazendo pacas com uma nova impecadora. Esteve muito bem, esteve muito bem, o único problema é que as pacas são demasiado pequenas. No capítulo ainda cheguei a carregar este remolto que ficaria muito maior e acabei por ter um acidente que voltei aqui atrás, já no final do capítulo. Optei por comprar já diretamente aqui o esparcedor de barras para não ser aqui um capítulo mais grande, muito mais grande. Já o tenho aí a carregá-lo, vamos provar porque estas pacas só ainda acabem de ter o restante. Podemos pegar nelas na mano, são pequenas, são leves. Podemos pegar nos objetos ou pneus que vos aproximar deles, Ponher a mano arriba, redondo recorre, podes clicar diretamente no redondo e já está. Para soltar, voltas, voltas a clicar no redondo e soltaste-se. Se tu has pegado no objeto, e depois lhe faço o quadrão, lhe vais a enviar. Vai a cambiar a velocidade do vídeo do... Se não, passamos de novo. É de noite de novo. E hoje teremos aqui fermenta. então, a menos para refrescar o clima em Espanha, que ele assa-me calor aqui em Espanha, abismal. Então, saludo aí, já que estamos aí a falar de Espanha, saludo aí para Albacete. Um saludo amigo aí da Albacete. Aqui eu tenho um nome, FDXX, FD, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, que ele vai parar a Cuenca, também um saludo para Cuenca. Eles podem escolher aqui diretamente. Viu, não creio, é que ele tenha tenido um acidente aqui, se acai, se acai, não corremos agora. Vamos ver se, se corre, aproximamos mais a Câmara. Ai, não, corre. Vai, vamos então, começar a alimentar aí, alimentar não, a charpaca, vão aqui com o Esprecedor. Leva das normales, leva, pode me ter 3, 4 partes, arriba, que ela vai diretamente. E vamos, se passar aqui pelos Animales, temos aqui as Vachas, já. Teremos que estar sempre nesta posição, não é? Com esta parte aqui, o Esprecedor, sempre nesta posição. Nos aproximamos aqui, e hacemos aqui, e podemos regular, a, ai, a altura do Esprecedor. E vai, 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 automaticamente, cada paca, toca, 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 e vamos desaparecendo. E vamos, 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 porque este mapa aqui está lindíssimo, quero aprovechá-lo ao máximo estamos a aprovechá-lo ao máximo, já que teremos neste mapa muitíssimos produtos e se vamo por lá e se vamo por lá e se vamo por lá já não temos nada nenhuma podemos volver a abrir e como temos o remoto aqui vamos ajustar o volante um saludo especial para os nossos subscritores não sei se neste vídeo já saludei o nosso subscritor Luiz Itobarrius um saludo especial espero que já tenhas provado este mod já descobrimos aqui entre todos qual era o falho de não podermos adicionar aqui recinto de animais teneis que quitar modo fábricas quando teneis fábricas não nos deixa temos eu descarreguei dois mods um para lana e outro para leite nós já temos para lana vamos ter que descarregar aqui vamos 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 inclinar atrás ai estamos a inclinar à direita não passa nada na roda vai igual já está vacio este é o trabalho que dá que não podemos utilizar máquinas porque se vai tornar mais lindo porque se vai tornar mais lindo manual manual quando teneis arranque manual podemos deixar o trator a ser o serviço por exemplo esperecer e nós com outro trator podemos carregar o 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